Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é a minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Budinho 2. Nossa, que animado hoje na internet. Esse trecozinho aqui é uma farm de madeira, sério. Passa no último vídeo, quem não viu. Por falar nisso, não, por falar no portal lá que vocês gostaram, eu tô com uma coisa bem legal também pra fazer, mas eu não vou fazer hoje. Preciso de um participante pra fazer e hoje não tá tendo não. Que isso? Caraca, o golfinho me deixou loucaço. De lado, de lado. Olha isso, olha isso. Caraca, parece que tá no criativo. Hoje, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Tipo, não é tão diferente. No nosso Budinho 2, nós tá fazendo até aqui bastante isso, mas eu queria fazer um pouco hoje. Eu tô no clima de construir, então eu tava pensando em a gente fazer um galinheiro aqui, olha. Pra gente sempre ter ovo, as coisas assim. Então, bom, vamos podar essa ilha, fazer uma passagem pra cá e essas coisas todas. Acho que vai ficar legal. A primeira coisa que eu sei que eu vou precisar é de trigo. A gente tem trigo? Que não. Ó, a gente tem um bloco de trigo e 7, 14, 21, 9, 9, 9, 18... Não tem muito, não. Ó, quer ver? Vai dar pra fazer dois, vai sobrar um? É. E tem três blocos de feno. Eu preciso de um pouco mais que isso. Mas eu acho que lá na nossa forma de pesca, talvez tenha o que precisa. Eu também tenho que arrumar essa fornalha industrial. Quero melhorar ela, mas não nesse episódio. Bom, essa madeira aqui vai ser útil. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui pode ser útil. Acho que assim tá bom. Vamos começar o básico. Vamos começar, sei lá, tipo, fazendo uma mini virada pra cá. Eu não sei se eu aumento aqui pra ficar nessa altura ou se eu desço. Eu acho que eu vou aumentar tudo pra manter tudo nessa altura aqui. Eu gosto dessa altura aqui. Tá, deixa eu ver como que ficou. Ah, dá pra dar uma enganada, né? Ah, é verdade, né? Essa construção é uma construção que eu quero fazer. Que vai ser útil também. Que ela vai ser... Ela vai ser... Vai servir de coisa pra comida. Então quem quiser fazer, ó. Pode fazer comigo. E também que tá saindo vídeo... Eu acho eu que tá saindo vídeo todo dia no canal. É pra tá saindo. Então, ó, mano. Se inscreve aí e ativa o sininho, mano. E eu quero ver todo mundo comentando, ó. Quer ver? Quem veio pela notificação, comenta aí. Só pra eu saber. Só pra eu saber quem é aquele inscrito maneirão, mano. Que chega no começo do vídeo. Pra eu falar nisso... Gente, eu tava querendo falar com vocês uma coisa. Então eu tô colocando até aqui e vou falando. Vocês tão gostando dos vídeos? Tipo, o que eu tô trazendo aqui pra vocês tá legal. Tipo, eu tô trazendo um pouco de farm. Um pouco de curiosidade. Um pouco de vídeo diferente. Um pouco de building. Um pouco de construção. Tô tentando trazer de tudo. Vocês tão gostando? Vocês querem que mude alguma coisa? Como que tá? Eu gosto de saber o que vocês tão pensando, sabe? Por causa que geralmente vocês acabam... Não sei como, mas vocês sempre gostam da mesma coisa que eu. E isso me deixa muito feliz. Então, sei lá. Quando vocês comentam se vocês tão gostando ou não, eu fico bem feliz, tá? Então comentem aí, ó, pra eu saber. E também quem quiser, mano, já me segue no Instagram aí. Por causa que eu direto tô fazendo uns stories lá. E tem algum dia vocês que conversam comigo lá. Bem legal. Tipo, responde as enquete. Manda mensagem no DM. Eu acho bem legal, sabe? Eu tô sempre tentando responder. Então, ó, me segue lá no Instagram. Beleza aí na tela. Eu acho que o nosso mapa vai ficar muito bonito quando eu começar a fazer as construções, né? Tá. Ó, eu tenho que lembrar depois de fazer... Quando o chão virar grama. Fazer... Virar esse caminho. Espalhar neve e flor. Eu não sei se nascem essas flores loucas aqui. Mas, nossa, isso vai ser bom. Eu poderia fazer uma forma de flor, né? Já que eu vou usar bastante, né? Mas, não sei. Eu não sei fazer forma de flor, não. Alguém sabe algum lugar bom pra eu aprender a fazer uma forma de flor, galera? Ó, gente. Eu queria tirar uma dúvida com vocês, mano. Quando eu preciso aprender alguma coisa pra fazer algum vídeo, mano... Eu sempre dou uma olhada no... No Reddit, do Minecraft, na Wikipedia. Essas coisas aí. Me tira uma dúvida. Quando vocês assistem os meus vídeos, vocês tentam aprender alguma coisa? Ou assistem porque gostam? Sempre fiquei na dúvida. Tá, eu vou precisar de ferro pra fazer uma coisa hoje. Então, vamos minerar um pouco. Mas eu peguei bastante ferro. Não peguei? Deixa eu ver. É pra ter ferro aqui. É, tem ferro aqui. Não vai precisar. Ai, meu Deus. Tá, eu não preciso de nada, então. Trigo. Eu preciso de trigo. Vamos lá buscar trigo, lembrei. Bom, a parte boa é que... Como eu tô fazendo um galinheiro hoje, como vocês viram Natan bem no título... Eu acho que eu deixei Natan bem no título. Não dá pra eu saber, né? Que eu tô gravando ainda. É uma... É bom que vira... Gera um ovo, né? O ovo pode virar uma farminha de comida. Dá pra eu fazer bolo. Eu nunca fiz bolo no Minecraft, acho. Fiz? Não sei. Dá pra fazer bolo. Dá pra fazer torta de abóbora. Comer cenoura, cenoura dourada, carne de vaca, carne de porco, pão, sei lá, o que tiver. O que vocês fazem? Nossa, olha, já cresceu quase tudo. Falta um, dois, três, quatro, cinco abóboras e dois trigos. Sei lá, falta um pouquinho. Tem bastante trigo aqui? Nem vou precisar craftar, então. Ah, deu treze blocos. Deu e sobrou, credo. Por falar nisso, vamos passar lá na farm e ver se a Cassandra Cachão tá viva ainda. Cassandra... A gente botou nem me tag nela, que é a segunda vez que a gente faz, mano. Pra quem é membro do canal e acompanha a comunidade, sabe que a gente já tinha feito uma vez a Cassandra. Só que ela sumiu, daí agora a gente tá fazendo como? O nosso pillager de estimação tá sumindo já, a segunda vez que some, ou terceira, não sei. Se alguém tiver alguma dica, fala aí. Porque eu não lembro de ter botado no Pacífico, eu não tô mais botando no Pacífico. Então por que ela sumiu? Ela some com o tempo? E a gente renomeou o pillager, então, eu não sei. Quem souber, fala aí, mas... Eu acho que eu não renomeei não, mas... Depois eu faço outra, não é difícil fazer mesmo, só tem que esperar o bicho nascer. Bom, de qualquer forma, deixa eu botar minha armadura aqui, né? Agora que já tenho trigo, já deu uma facilitada na vida, tá? Quebrando aqui esses bagulho que faltam e vai ficar legal. Acho que vai ser melhor. Deixa eu só guardar alguma coisa aqui, vou deixar tudo, ó, cadê? Aqui, nesse baú aqui, me lembrem que tá nesse, gente, qualquer coisa, tá? Eu havia vindo aqui pra descer na farm de XP pra reparar esse arco e flash aqui, a picareta e essa vara de pesca, pra quando fosse juntar a duas ficasse mais barato. Mas já ficou de noite, não será necessário. Então, bom, vou esperar nascer os esqueletos aqui, vou matar o arco e flash não pra ir rápido com a espada. Tô com a armadura completa, beleza? Bora meter o louco aí, eu preciso de pelo menos uns 15 ossos pra fazer todos os bonimil que eu preciso. Bom, de qualquer forma, agora é só esperar, daqui a pouco eu volto. Ó, gente, ó, o arco bugado, tá aqui o arco, mas tá saindo uma flecha, vocês viram? Ó, vai puxar o arco e saindo uma flecha alguma hora. Ó, puxou sem flecha, ó, tá saindo flecha o arco. Mas se eu soltar o botão, ó, estranho. Enfim, vamos continuar a edição aqui, né, que bagulho não parra. E vai ser salve pros membros. Eu queria mandar uma salve pro Murilo Escapim, pro Fernando Krais, que tá membro a... Chuta, amor. Mais mesmo. Acertou, finalmente. Pro Arthur, obrigado, mano, pro Pedro BS. Nossa, esse isso não acerta. Quatro. Nossa, eu lembro do Pedro, membro lá no nosso mundinho. Valeu, Pedro. Pro AlexPlayer180Sub, nome grande. Pro WhiteGamer, pro Carlos Daniel, pro Embi, pro LucasArteArte, pro Shin7777, que é membro a um mês. Pro GLWattsGamer na área oficial. Eu não sei falar, vai ser assim. Pro OtakuEdit e pro Roberto... Ha, 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 ha. Sá. Muito obrigado por ser membro. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto. E tem muita coisa legal. É sério, tem muita coisa legal. Não vou nem falar, porque é muita coisa legal. Pra você saber. Bom, vou aproveitar que tá de noite já. Tô formando um bagulho aqui. Vou reparar minha armadura e minhas coisas, gente. Então, rapidão. Já na parte do... Adivinha, amor. Nossa, ela usou tudo 100% do cérebro. Mas eu tava além dos nomezinhos que não consegui. Então já vamos no Daniel Yu, no Totalmente Calculado. O Kilerone, pro BR Games, pra Eliana Valente, pro Solonar, pra Maria Clara, pro Gustavo Lima, pro Maurício TV, pra Letícia 2.0, pro André Barbosa, pra Nathalie e pro Dedé. Ó, teve bastante menina e menina. Agora sim, no outro vídeo eu falei que não teve quase ninguém. Tô louco. Mas isso aí. Muito obrigado a todo mundo por ser inscrito. Manda o canal pra algum amigo aí pra aparecer. E se você não é inscrito, vira inscrito aí, pô. É só de graça. Literalmente. É isso aí, gente. Ó, pronto. Reparei a nossa área de pesca. Deixa eu ver se dá pra juntar. 14, 19, 22 e 21. Tá, ainda não tá, entendeu? Não. Mas a parte boa é que a gente ficou de noite, reparou nossa picareta e pegou bastante bone meal. Isso aqui vai ser útil daqui a pouquinho. Bom, vamos começar pegando esse poste, colocando ele aqui. Depois a mozão vem e ela tem circuitante. Daí ela faz mais um negocinho assim pra gente. Pronto. Assim tá bom, daí quando eu espalhar a resta da grama aqui eu vou dando uma podadinha aqui pra ela ficar perfecta. Entendeu, galera? Só vou botar, como que fala? Uma terrinha aqui que eu acho que ia ficar bom. Tá, agora a gente pode começar a construir o nosso celeiro. Vamos começar e daí quando der a gente faz aqui o chão. Tá, vamos começar pela entrada. Bom, como é um galinheirinho é subindo, né? Então vamos fazer uma entradinha aqui, aqui ao meio. Aqui, vai. Três. Ótimo, né? Tá ótimo, beleza? Pega a nossa madeira bruta. Até agora tá bem simples aqui, ó. Eu dei um espaço de três. Três, 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 três. Fiz bagulho a mais só pra, né, entendeu? Ocupar espaço de inventário. Bom, eu vou tá trocando aqui os meios pra fazer isso daqui, porque aqui atrás eu quero por um baú, olha. Eu vou colocar um baú bem aqui. Então vamos disfarçar aqui os bagulhos. Bom, aqui eu vou pôr trigo de lado e trigo pra cima. Vai ficar bom. Aqui eu vou pôr folha, folha, trigo. Próximo passo é pegar esses carpete aqui. Eu vou colocar tudo aqui no chão. Tá ficando legal. Deixa eu subir aqui mesmo. Vou fazer aquele famoso Tzinho aqui, ó. Ah, um T, só um L. Não, sei lá. Essas escadinhas aqui. Tá, e aqui eu vou colocar, cadê? Madeira escura. Pode ser slab mesmo? Tanto faz, porque daí ela vira bloco mesmo. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tô gostando. Tá, eu quero fazer mais coisa no telhado, mas... Eu vou precisar fazer umas circas. Vou fazer um baú aqui. Deixar todos os bagunços. Depois a mãozão arrumar tudo, tá ligado? Porque eu sou desse. Eu deixo toda a bagunça pra ela. Tá ficando legal, mas... Eu vou dormir agora antes que fique perigoso. Tá, tá começando a pegar a forma. Tô gostando de como tá ficando. Tá... Será que a gente tem mais dessa lanterna aqui? Tem... Nossa, tem muita. Ainda bem, não quero ter que fazer, não. Dá mó trabalho fazer. Tem que pegar a fedra, ser uma pepita, uma trampa. Tô começando a acabar aqui. Tá ficando legal. Tô gostando do resultado. Já tá na hora de eu começar a tirar esse baú, essas coisas que vai começar a atrapalhar. Ah, eu jogo tudo no chão lá também. Aliás, deixa eu ver se já, né? Vai aqui. Ó, já gerou um ovo. Já é um começo. Eu vou ver se tem mais ovo aqui, calma aí. Três ovos. Mano, é três ovos e um desejo. Ó a galinha. Você é a galinha premiada, hein? Quero ver, hein? Eu comendo galinha aqui. Falando isso pra outra galinha. Primeiro, eu vou passar aqui enchendo de grama. Normal, né? Até bem de boas. E depois eu vou quebrar as gramas e vou colocar de novo. Até ter bastante flor. Tem que ter mais flor do que grama. Que nem aqui, olha. E não pode ter grama de 2 de altura, que ela é feia. A grama de 2 de altura, gente, uma dica. Tipo assim, eu não sou muito bom em construção. Tipo, eu pego bastante coisa da internet pra aprender e tal. Então, evita fazer grama de 2 de 1 de 1 que elas são horríveis. Tá, o próximo passo, no meu caso, no de vocês, se vocês forem fazer, acho que não vai precisar disso. Mas é colocar neve. Então, já já vou começar a planejar umas neves aqui pra pôr. Gente, eu achei aqui no baú secreto da mozão. Ela acha que eu não sei desse baú. Ela esconde as coisas que ela não quer que eu pegue. Tipo, essas neves. A minha carne aqui não vai pegar. Tá, inocente, né, gente? Mas fazer o quê? E depois de muito trabalho com construção, esse foi o resultado do nosso galinheiro. Lembrando aqui, eu sei que, tipo, foi um vídeo um pouco diferente. Foi de construção. Eu queria fazer, eu quero ver se vocês gostam. Eu quero ver como esse vídeo vai no canal. Eu tô com vontade de fazer algum vídeo de construção. Então, eu fiz alguma coisa que fosse ser útil pra mim. E ao mesmo tempo fosse uma construção. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que isso já virou um resultado, mas agora você veio com mais calma. Então, ó, vou até diminuir o fove aqui pra ficar mais bonito. E o resultado é esse. Bom, o nosso galinheiro ficou bem bonito, na minha opinião. Só tem uma galinha dentro do nosso galinheiro. Mas, ó, daqui a pouco eu tenho que fazer isso aqui virar caminho também. Já, já essa galinha cresce. Não, volta. E começa a dar ovo. Daí, conforme ela for dando ovo, o ovo vai vir parando aqui no baúzinho aqui. A gente vem aqui e pega as quantias de anjos. E vai jogando aqui até ter mais galinha. Ou começar, tipo, é só ter muito ovo. Vai ser bom, é uma forma a longo prazo. E, bom, me diverti. Gostei de fazer. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então é isso aí. Agora, boba... Ah, tá muito calor, galera. É nóis, hein? Tchau. Deixa o like. E quem viu até aqui, comenta galinha. Fui.